Quando toda esperança parece perdida. Vamos embora daqui! Quando heróis são mais necessários do que nunca. O nosso destino está em suas patas. Um cachorro? Na verdade, senhor, eu sou um filhote. É pior ainda. O senhor está em choque, então não vou levar para o lado pessoal. Este ano. Mais um resgate perfeito. O fenômeno mundial está solta nos cinemas. Patrulha Canina, qual é a emergência? Meu nome é Liberty. Precisamos da sua ajuda. O Handinger vai destruir a Cidade da Aventura. Vamos lá, filhotes. A Cidade da Aventura está em perigo. Bem-vindos à nossa nova central. Isso é muito legal. Tem até um novo dispenser de biscoito canino. O que? Esse negócio é lindo. Cachorro não. Ordem do novo prefeito. É, ele gosta mais de gato. Senhoras e senhores. E mais importante, influenciadores com mais de 10 mil seguidores. Hora de acender os céus. Temos que salvar aquelas pessoas. Mãos na obra. A Patrulha Canina está com tudo. Isso é brincadeira. Deixa comigo. Sai da frente. Passa. Você tem que saber falar com as pessoas. Agora vai. Que comece o jogo pra apagar o fogo. Segura, cowboy. Lançar moto. É isso que a gente faz. Nenhuma cidade é tão grande. Nenhum filhote é tão pequeno. Lançatronico é cão. Eita nóis. Nojo AHA. FUTURES Lançatronico é comum. Obrigado.